Olá pessoal, queria falar sobre um assunto bem pertinente hoje justamente por causa dessa pandemia. Alguns dados de estatísticas já tem chegado para a gente e eu queria compartilhar isso com vocês. Todo mundo está preocupado com a questão dos streamings, se está aumentando, se está caindo. Alguns dados estão informando que no Brasil teve uma queda leve nos streamings de menos de 1%. Isso é bom, é uma notícia boa, que no mês de março não teve tanta queda assim. Nos Estados Unidos foi uma queda mais expressiva, foi de 4%, na Itália 7%, talvez realmente por causa dos efeitos aí, né, do coronavírus etc e tal. Mas as estatísticas mostram que está havendo uma queda assim nos streamings, então isso me leva a uma questão que eu acho fundamental hoje. Porque justamente por conta dos artistas não estarem podendo fazer shows, eu acho que eles estão precisando realmente usar e aprenderem a usar bem as plataformas como os meios digitais para eles terem suas músicas mais executadas mais ainda. Então assim, tem um dado que é uma estatística de até foi de outubro ou novembro, né, que eu peguei o ano passado e eu estava revisando algumas anotações minhas, eu achei ela, eu achei muito pertinente esse assunto, né, eu já devia ter falado sobre isso, mas agora é um momento bem oportuno de falar que em novembro as plataformas digitais como um todo, elas tinham um catálogo de 50 milhões de músicas na... em suas, né, em seu banco de dados lá. Então 50 milhões de músicas. E tinham incríveis 10 milhões de músicas que sequer eram executadas uma vez. Ou seja, tem muito artista que sobe suas músicas no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas, e ninguém escuta. Ou do tipo assim, nem o próprio artista escuta. Então assim, às vezes você entra no... 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 no perfil de um determinado artista e tá lá zero ouvintes. Ou seja, o próprio artista não baixa o Spotify, mesmo que seja gratuito ali, ou não assina pelo menos um serviço, né, pra poder seguir ele mesmo, né, passar pra família, divulgar. Ou seja, é... é importante que hoje tá no momento que, assim, todo mundo precisa se interagir realmente com essa questão do digital, até porque é um mercado que já estava aí já faz um tempo, né, não é de hoje, o streaming tá bombando hoje, ele tá ainda, continua crescendo, mas tem muita coisa escondida, muita coisa fica perdida, cai no limbo, porque com 50 músicas, e eu tô falando de outubro, novembro, hoje já deve estar na base dos 60 milhões, eu acredito, ou mais, entendeu? Então, é... o fato de você colocar tua música lá não é... não é... não é... sinal que vai ter resultado de streaming, não vai, não vai. Você precisa divulgar, divulgar, divulgar e divulgar. O mantra é divulgar, porque realmente as pessoas precisam saber que você está lá dentro, tá? Então, é perfil de Facebook, é Instagram, é publica links do teu Spotify, publica link do teu Deezer, do teu Apple Music, entendeu? Daquela música, vai lançar uma música, divulga, faz expectativa. Então, essa presença digital, ela tá sendo muito importante hoje, justamente porque ninguém tá podendo sair, fazer show, etc e tal. E mesmo fazendo show, ela precisa estar... é... ser presente na vida do artista, entendeu? Então... não sejamos dessa estatística dos 10 milhões que está no limbo das plataformas, entendeu? Vamos divulgar e vamos ser ouvidos, tá bom? É isso aí. Ah, e inscreve no canal, e esses áudios todos estão nos meus podcasts lá no Spotify também. Então, vamos lá.